Música Daaaah E galera Tudo beleza? Aqui quem fala é o Prates E sejam todos muito bem vindos A mais um novo vídeo Hoje estou aqui pessoal Mais uma vez no Destiny Porém hoje eu vou jogar Uma partida de PVP no CriSol Beleza? Eu já peguei uns contratos lá na cidade Vou mostrar aqui os contratos Que eu peguei Esse daqui era um especial que é uma missão Ele me dá 5 mil de experiência Mais 100 pontos de reputação no CriSol Meu objetivo é concluir 5 partidas do modo de controle Eu ainda não joguei Não sei como é que funciona Eu só sei que a gente tem que ir lá para descobrir Então vamos aqui no CriSol Partidas de controle Deve ser isso daqui É isso daqui Recompensas Equipamento do CriSol e reputação do CriSol Vamos jogar então Eu não sei quanto tempo que dura Então eu não posso dizer quantas partidas Que eu irei jogar nesse vídeo Certo? Eu vou jogar Mais ou menos as que der Se for no máximo 10 minutos Cada partida eu jogo duas Se for mais de 10 Então eu jogo somente uma Agora ele está avaliando os guardiões Procurando por guardiões Tomara que ele pegue guardiões do meu nível E que tenha mais ou menos Os mesmos equipamentos que eu tenho Até onde eu sei Para liberar o CriSol Tem que estar no nível 5 Eu peguei nível 5 Depois de terminar aquela última quest Junto com vocês Aquela missão foi muito ralada Pessoal Meu Deus Eu morri uma vez nela E nossa Eu me assustei muito naquela missão Porque Vem uma grande quantidade de inimigos Eu pensei que eu não ia conseguir terminar ela É bem difícil o jogo pessoal Para quem joga sozinho Então eu aconselho vocês aí A juntarem os seus amigos Seus vizinhos aí E jogarem tudo numa mesma sessão Porque nossa É muito ralada Bom Está procurando ainda para o guardiões Apareceu ali um Esse negocinho 11 de 12 Acho que logo logo Começa a partida Qualquer coisa Se demorar muito Eu faço um pequeno corte Daí começo A gravar de novo Quando começar A partida Tranquilo galera Bom Agora apareceu aqui O nome dos peores que vão participar E parece que eu vi Que alguns são nível 12 já Tô vendo que eu vou me ferrar um pouco Erro Saiu do mundo do jogo Tente novamente Talvez haja um problema com sua conexão Internet Bom Vamos tentar de novo então Bom pessoal Agora parece que carregou Olha só que legal Está aparecendo a nave dos outros competidores Que vão participar aí Da partida do Crissol E eu vi pessoal Que tem um nível 20 E níveis maiores que 10 Então não sei se vão me dar muito bem Até porque é a minha primeira vez jogando Né Nesse modo PVP Vamos ver como é que é Espero que eu não fique Tão nubizão Né Vamos ver Ó Agora apareceu uma nave diferente Ali Esse cara deve ser O nível 20 Êxodo azul O cosmódromo terra Vamos lá pra putarita Carregando Até uma Até uma Cinematic Aqui ó Até uma ceninha Parece até filme de Hollywood Ó Equipe bravo aí Capture zonas E mate jogadores inimigos Esse é o modo controle Beleza E qual é a outra equipe? Ah não Esse aqui é minha equipe Ó Equipe bravo Ó Aqui o nível 21 Tá na minha equipe Então Tamo feliz Tamo de boa Eita Meu Deus Perdeu a liderança Tá louco? Fui evaporado Do negócio Nossa Vamos perder Esse aqui tem um cara Nível 26 No grupo dos caras lá Sai da frente mano Sai da frente Olha Matei um Matei um no soco Ai meu Deus Do céu Que felicidade Eita Meu Deus Bah Bah Deu uma HS Naquele cara Que ele quase foi Hein velho Ô louco É que essa arma aqui Também é nova Pessoal Quase toda hora Um muro de arma Tá ligado Essa minha arma aqui É nova Então eu não sei Eu não sabia que ela era automática Ou se ela não era Essa daqui não é não Automática Zona B Zona B Neutralizada Nossa Esse cara Nível Tem experiência No jogo Eu Sou muito Nubizão ainda Mano O inimigo capturou A zona B Pelo menos um eu matei Por enquanto Vamos ver se eles são bons Então Aqui atrás Dizendo que vai aparecer alguém Você neutralizou A zona B Matei um Ai tô capturando Pessoal Tô capturando Vamos lá Sensor de movimentos A loucura Toma praga Essa arma aqui é boa Pena que ela tem que carregar Eita Aqui tem mais Aí matei mais um Tomei nas costas ainda Puta merda Bom Pra quem tá jogando a primeira vez Matar três tá bom Ainda mais esse cara Nível alto Que tem mais experiência E armas melhores Também Vamos lá Vamos pra zona C Que eles estão dominando Ah não É nossa Estamos dominando agora Acertei Acertei Eita Você tem munição pesada Como é que eu troco Pra arma pesada agora Ué Sem munição pesada Acabou de dizer que eu tinha munição pesada Ah jogo troll do caralho Ali tem um cara Apareceu Apareceu Eita Tomei um câmera Errado o cara Já Já sumi do jogo Ah tem esse poder aqui Quase que eu esqueci dele Que isso cara Mas que poder é esse Que o cara usa O cara O cara toca as almas Que ele captura Em cima dos negros Capturou caralho Agora eu vou dizimar ele Cadê tu hein Inimigo Cadê tu Você está na liderança He he Não falei Que te dizimar Neutralizando aqui A área agora Aí Neutralizamos Agora tem que capturar Tem gente vindo aqui ó Ui Matei ele antes de morrer Matei aquele cara Antes de morrer Esse cara tem colete Alguns hein O que é isso daqui velho Eu que estou olhando Um tempão já É munição será Munição especial Ah mano Era munição pesada ainda Que merda Eu consegui uma outra arma Pessoal fazendo uma quest lá Que é arma pesada A gente tem três tipos de armas Eita Onde é que está o inimigo Aqui ó Tá visível a praga Ah Dei assistência para o cara matar ele Tá invisível o cara Aqui a zona B Vamos pegar a zona B Toma praga Também tem arma pelona E tem cara vindo atrás Aqui também ó Cadê o cara que estava aqui? Tá ali ó Ha ha Velho Tô jogando bem velho Tô levando os caras já Pegando o jeito Recarrega agora não mano Aqui ó Mataram o cara Eita Tomei uma atrasa ali ó Tomei no bundinha Vamos ficar aqui Aqui apareceu um ó Cadê? 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 Mataram acho Perdemos a A Perdemos a A O inimigo capturou a zona A Munição pesada disponível Aí matei com aquele meu poderzão louco Zona C perdida Vamos pegar aqui a zona A Ali ó Munição pesada Vamos lá Neutraliza Neutraliza Vamos lá Vamos lá Quero testar Minha arma pesada Tá tá eu sei Eu sei Quero pegar agora Aquela arma pesada Não é minha É minha Eu sei que é minha Zona B Segura Vamos lá Cadê? 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 Peguei Peguei munição Peguei Vamos lá Cadê vocês Cadê vocês Falta 5 minutos Pra terminar Vamos lá Vamos lá Tô dinâmico Tô dinâmico Zona B Quero testar essa arma Ali ó Eita O inimigo capturou a zona B Aqui ó Assistência Tá valendo Zona B neutralizada Não consigo ver nada Meu Deus Tá acabando a munição Vou pegar essa daqui de novo Ah, deu errado O meu tiro ainda Zona A Perdida Vamos dominar aqui a C Vamos recarregar Aqui já Vai, essa arminha Aqui é boa Nossa, meu Muito frenético Esse jogo O maluco PVP é louco Também Eles que mandaram pra casa Chorando agora Vamos lá Vamos lá Vai terminar já Eu acho Vamos ver Aqui a gente tá dominando Vamos dominar aqui então Zona C perdida Ó, minha habilidade tá Você neutralizou a zona B O inimigo capturou a zona C Ah, não matei ele no soco Zona A Segura Ganhamos He he Equipe brava Ó, ganhei de 2.175 Não, 20.175 A 15.975 Nossa Eu e meu time Tamo mandando muito, mano Tá louco Vamos ver o que a gente ganha de recompensa Tá carregando as recompensas Ó lá, ó lá, ó lá Eu não ganhei nada Mas eu matei Ó, eu matei Não, eu morri 8 Mas quantos que eu matei? Não parece quantos que eu matei? Eu contei 3 Mas acho que eu matei mais até Olha só o que esse cara ganha, velho E o que que eu ganho? Eu ganho nada Ganho nem um pão Ah, se fuder Ai, pessoal Então acho que é isso daí Espero então que vocês tenham gostado Desse vídeo aqui De Destino No modo PvP No Crissol Joguei as primeiras partidas Então Eu vou jogar mais uma em off Eu acho Terminar essas 5 partidas aí Em modo off Se gostaram então Não se esqueçam de Deixar o seu joinha aí embaixo Favoritar o vídeo também E se caso ainda não forem inscritos no canal Se inscrevam no canal Para receberem os vídeos novos assim Quando eu postar Beleza, galera? Um grande abraço novamente a todos Vocês são foda Muito obrigado novamente pelo suporte Eu agradeço demais Mas vocês merecem, velho Vocês são muito foda, patroquinhas Vamos lá Valeu Falou Até mais Um grande abraço Fui Um grande abraço Um grande abraço Um grande abraço Um grande abraço